Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, vazou as possíveis recompensas da Ranked, tá? O personagem da Ranked da segunda temporada, tá? Então bora conferir comigo, gente. E lembrando que é possível, tá? Antes que alguém venha me xingar. Mas pra galera que gosta de saber quem é a fonte, Murda Blast, galera. Então, quem conhece o Murda Blast já sabe que é super confiável. Ah, Zika, essa fonte é da onde? Murda Blast, galera. Agora bora conferir comigo, tá, gente? Primeiro lugar, rapaziada, vai surpreender muita gente. Porque uma das recompensas da Ranked poderia ser nada mais nada menos do que um personagem exclusivo. Zika, personagem exclusivo? Como assim? Quer dizer que ele ainda não veio na franquia do COD Mobile. Mas também não veio em nenhum. Exatamente. Ele não veio no BO1, não veio no Warzone, não veio no BO4. Ele não veio em nenhuma, no caso aí, franquia do COD. Vai ser exclusivo pro COD Mobile. Ah, Zika, mas a gente já teve personagem exclusivo pro COD Mobile? Claro que teve, galera. Aquela personagem do login diário que tem uma lancheira na frente. Ela é um personagem exclusivo pro COD Mobile que a gente foi ter só na franquia do COD Mobile. Então, isso é um personagem exclusivo, tá, galera? Que não veio em nenhuma franquia do COD. Galera, agora vamos à fonte, tá? Primeiro lugar, isso aqui foi achado no sistema, tá? O próprio Murda Blast achou no sistema, galera. Então, vamos lá. Primeiro aqui, ó, vocês podem ver que tá com o nome de Chaos. Ele é o personagem exclusivo, tá? Então, estaria com o nome de Chaos. Claro que quando vier pra gente no Global vai vir com um nome diferente aí, né, galera? Porque tem aquela questão da tradução. Mas ele foi encontrado pra ser um personagem exclusivo com o nome de Chaos. Aí, a gringa tá em dúvida entre três. Um desses três vai ser da Ranked. Então, uma parte acha que é o Chaos. A outra parte tá achando que é o Menendez. Porque ele também foi encontrado no sistema pra vir na segunda temporada. E o Menendez, galera, faz sentido realmente. Porque ele tá nos quadrinhos. Então, essa aqui é a outra parte, galera. E a terceira, tirando o Menendez, é exatamente a Scarlet Woldes, né? Exatamente, galera. A Scarlet Woldes, pra quem não sabe, a Scarlet já veio pra gente. Vou mostrar pra vocês. Mas a Scarlet, quando ela veio, ela veio em roleta, tá? Exatamente, galera. A Scarlet, quando ela veio, ela veio em roleta. Que é exatamente essa Scarlet aí, tá? Então, é um dos três que a gringa tá cogitando que foi achado no sistema, né? O Mordo achou, pra tá vindo aí de recompensa da Ranked. Então, seria a Scarlet, o Chaus, que é um personagem exclusivo, e o Menendez. E vocês, galera? Qual desses três vocês querem que seja da Ranked? A Scarlet? Menendez? Ou o Chaus, que é um personagem exclusivo? Bota no comentário, porque agora eu quero saber o que vocês acham melhor. A Scarlet, uma personagem feminina? Na Ranked? Seria massa. O Chaus, um personagem exclusivo? Também, porque a gente não faz ideia de como seria. E eu, no caso, o Menendez. Afinal, ele tá nos quadrinhos, né? E geral gosta dele. Alguns acham ele um vilão, outros até curtem a história dele. E aí, galera? Qual vocês preferem desses três pra tá vindo na recompensa da Ranked? Lembrando que é possível, tá, galera? Mas os três foi achado no sistema pelo próprio Morda Blast pra tá vindo aí na segunda temporada. E já tão cogitando que um dos três é Ranked. Agora bota no comentário qual deles vocês querem que seja Ranked, galera. Ótima noite pra todo mundo. Fiquem com Deus. E lembrando, galera, é a possível. Tamo junto e é nóis!